Oi, gente, tudo bem? Compartilhando com vocês o meu primeiro vídeo aqui no canal de compras. Parte 1, né? Parte 1 por quê, gente? Que eu compro a metade na copa e a outra metade eu pego no açaí. Então, na copa, acabei pegando alguns itens. Peguei uma bolacha, uma rosquinha. Esse frango já temperado pra assar. Olha o valor, gente. Até que tava bem em conta. Peguei alguns itens, tipo, peguei um leite, pois aqui é um musulom. Algumas frutinhas aqui, ó. Essa cenoura, que eu gosto muito de comer um arroz com cenoura. O Nescafé, olha, peguei... É só esses itens, gente, porque o restante eu pego, eu acabo pegando no açaí. Porque o preço realmente não ajudou muito. Alguns tangues, aqui um queijinho ralado, né? Fermentinho pra bolo, papão, dois miojos. Eu não costumo comprar muito, mas eu tive que comprar, a Maria pediu. Peguei também essa peneirinha, pois aqui é o chazinho dele, né? Um toddy, ó. A manteiga. Também peguei a manteiga, da grande. Tava em conta. Peguei também esses bolos aqui, só massa de bolo aqui, ó. Tava em conta também. Acabei pegando dois. Esse é o quim pra limpeza também. 99%, eu gosto de limpar as coisas com ele. Alguns produtinhos aqui, gente, pra limpeza do chão, né? Papel toalha, papel higiênico. Não costumo pegar fralda nem lenço na copa, mas acabei pegando, porque ele tá sem, né? E até a gente ir no açaí, vai demorar um pouco. Aí peguei esses cereais pra marrer. Dois pães. Eu gosto muito desse aqui, gente, ó. Chia. Eu amo esse pão. Ele é integral. Aí eu acabo comprando ele, né? Tava em conta. Esse outro aqui também, que eu já acabei já abrindo, tomando café, quando eu cheguei. A Marília também acabou abrindo o cereal dela. Pra gente tomar café agora à tarde. Aí peguei também uma maizena, né? Um âmbito de milho, da Coupe. Eu gosto muito de comprar esse aqui da Coupe. Tava bem conto também. Uma cremogema também. Peguei o Nescafé, gente. Eu gosto demais desse café. Quero bater ele na batedeira, fazer café cremoso, que eu amo. Peguei esse café que eu nunca vi na minha vida, a Moca. Mas eu gostei da embalagem. Achei cor de chocolate. Eu imagino que seja gostoso. Aí eu peguei ele. Pra gente provar, né? Gosto de pegar novidade, quando eu vejo assim no mercado. Peguei essa bisnaguinha também da Coupe, ó. Eu amo os produtos da Coupe, gente. Sempre quando eu vou assim, eu pego alguma coisa da Coupe, que esteja mais em conta. Eu acabo pegando. A fraldinha também, que eu peguei pro Ezequiel. Peguei essa fraldinha pra ele, da galinha picadinha. A gente usa bastante essa. Só que eu pego no açaí, aqueles pacotes maiores, né? Peguei essa. Pequena, né? Pacote menor. E peguei também duas caixas de leite fechada, porque eu acho em conta pegando a Coupe. Ó, peguei essas duas caixas fechadas, da Hércules. Tava em conta também. Acabei pegando. Eu gosto de pegar na Coupe o leite. Porque esse leite é pra marrir. Ela toma dele. Qualquer um sendo de caixinha, né? O Ezequiel, eu tomo o uinho. E eu pego, compro na Coupe. E compro o restante no açaí também. E bolacha, biscoito, essas coisas assim, gente. Pão. Eu costumo comprar na lojinha de um real. Só quando eu vou no mercado grande, que eu vejo um pão que eu gosto, tipo esse que eu peguei da tia. O outro de Castanho do Pará. E eu acabo trazendo, né? Mas eu costumo comprar na lojinha de um real. Eu faço... Então, gente. Aqui eu já limpei a parte do meu armário. Onde eu guardo as minhas compras. Tem uma coisa ali que sobrou no mês passado. Um sal. E uma massa de pão, bolo, essas coisas. Eu limpei. Agora eu vou estar organizando aqui minhas compras, né? E até os outros itens chegarem, né? As primeiras compras eu já vou estar organizando aqui no armário. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL